Jó, capítulo de número 1, versículo número 1 e 2. Seguindo-se os textos, quem encontrou o dia? Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Urso, cujo nome era Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvinhava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovelhas, três mil cabelos, quinhentas jumentas. E quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez. E mandavam convidar suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrendo o turno de dias, diziam os banquetes. Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles. Pois diziam, talvez tenham pecados para os filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás. De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse. De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Observa-se do servo Jó. Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Diga comigo, homem íntegro. Diga mais forte, homem íntegro. Reto. Temente a Deus. E que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor. Porventura Jó. Em vão teme a Deus. Acaso não o cercaste com bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoaste. E os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão. E toca-lhe em tudo quanto tem. E verás, se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Repita comigo. Testemunho. Testemunho. Missionário. Está lá na tua casa. Está lá na tua igreja. O Senhor está na tua congregação. No meio dos teus. Daqueles que você glorifica, Deus são eles. Que se reúne. Que a rata glorifica. Deus está no testemunho lá. Antes do diabo acusar. Eu já vi com a defesa. Eu estou dizendo para você. Se você tiver a honra na tua casa. O diabo não pode te acusar. Ele pode até tentar. Mas a defesa já está preparada para você. Oh, aleluia. Você está sendo a representante do reino de Deus nesta terra. E parece que você não está entendendo aqui hoje. Você está representando o teu Deus. Você é o ministro do Senhor na terra. Oh, aleluia. É, Deus. Aleluia. Oh, glória. Estou sentindo o arco em mim. Deus me encerra. Estou sentindo a presença do Espírito Santo. Que forma poderosa aqui nesta terra. Oh, aleluia. Não sei como você vai sair daqui hoje. Mas uma coisa certa. Cheio do Espírito Santo. Você sai daqui deste lugar. Oh, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Deus estava testemunhando de quem? Estou. Era. Tem visto o meu servo, João? Deus está dizendo para o diabo. Tem visto a minha serva? Tem visto o meu servo que mora nas regiões de Marcelândia? Que está naquelas congregações? Nas cidades em que o vizinho tem visto aquelas que moram lá em Sorriso? Aquelas que moram lá em outra cidade, Nova Canaã? Aquelas que estão em Correia, que estão em Guerra Nova? Tem visto os meus servos daquela cidade? Eles já estão lá em Marcelândia me adorando. Você pode verificar. Eu estou dizendo que eles estão me adorando. Eu estou dizendo que eles estão me adorando. Eles estão fazendo o seu sacrifício na minha presença. Pelo testamento de quem tem alguém aqui nesta noite. O testemunho do missionário não era para aquele tempo. Não. Para todas as gerações e épocas. Deus escolheu Jó para coisas maiores. E o testemunho de Jó está discorrendo na história da humanidade. Há séculos até chegar aqui nesta noite. Quando Deus deu o testemunho de Jó, o tentador diz de forma evidente e mais clara. Como é que ele não vai te servir? Como é que ele não vai te adorar? Tu tens ensinado ele de bens. A Bíblia disser em outras traduções. Tu tens dado a ele bens, prosperidade. Vem te abençoar. Vem te abençoar. Vem te dar coisas sobrenaturais para ele. Por que ele não vai te adorar, Senhor? Tira o que ele tem e tu vai ver que ele vai te negar. Irmãos, eu quero que você entenda o testemunho do missionário é muito mais sério do que você imagina. Porque Deus já estava contando com Jó para defender o seu nome aqui nesta terra. Deus manda te dizer que ele está contando com você aqui nesta noite. Deus conta com você aqui nesta noite. Deus conta com a tua vida aqui nesta noite. Deus conta com o teu testemunho aqui nesta noite. Deus está observando os teus passos aqui nesta noite. Deus está contemplando os teus sentimentos mais profundos. Os teus sentimentos mais íntimos. O Senhor está discorrendo aqui nesta noite. Deus está olhando para você na manhã que você desperta. Até o amanhecer quando você vai ao repouso. Deus conhece até o teu sono. Ele conhece quem tu és. Antes de ser formado no marco da tua mãe. Antes de ser formado ele já havia te visto e te dado um nome nesta terra. Ele conhece a tua história. E sabe quem tu és aqui neste lugar. Deus não abre mão desta escolha aqui nesta noite. E a arma principal que foi atingida iniciando o estilo de Jó. E aqui eu quero dar um testemunho muito claro acerca desta visão missionária. Muitas pessoas questionam, criticam, falam. Quando estávamos no ano passado, no mês de maio, na Inglaterra, estive ministrando em nomes em uma grande igreja. Porque poucas igrejas grandes, mas aquela é uma igreja média. Com 150 crentes. E estávamos ministrando para uma palestra para filhos de pastores. E quando estávamos ministrando naquela palestra, eu comecei a falar com aqueles jovens. Aproximadamente 80 jovens estavam ali, entre rapazes e moças. Entre 16 e 14 e até 17 anos. Essa faixa é para a idade. E comecei a conversar com eles e ministrando a palestra no coração deles. E eu percebi que ator jovens estavam incomodados. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo tenta atacar principalmente o testemunho missionário na vida dos filhos dos nossos pastores. Dos nossos obreiros. E as pessoas, muitas vezes, só sabem acusar, apontar, encobrar, colocar um peço muito grande sobre os filhos dos obreiros. E você não sabe como é difícil ser filho de pastor. Você, muitas vezes, não sabe como é difícil ser filho de um obreiro, de um presbítero da igreja, no teatro. Porque todo mundo está olhando para ele. E ele cresce, muitas vezes, frustrado aqui na igreja. Cresce, muitas vezes, abatido aqui na igreja. Porque vê o pai sofrendo na obra. Vê o pai chorando, muitas vezes, na malgada. Chega angustiado aí na sua casa. Você não entende como chega na igreja. Olha o menino, muitas vezes, e também é um jovem muito ativo na igreja. E você questiona por quê? Você não sabe quais são as dores que ele tem dentro dele. Mas, nessa noite, Deus sabe que você entende o que é ter um testemunho do missionário. Eu vou só olhar para a família do pastor e compreender que ali tem sofrimentos, tem marcas, tem dores. Olhar para o filho do presbítero da igreja e perceber que ele sofre, que tem problemas, que tem dificuldades. Porque a arma do diabo, irmãos, é dividir dentro da família. É destruir dentro da casa. É destruir lá o centro da liderança. Para depois ir no chão da igreja. Mas, nessa noite, o Senhor está nos dando uma arma poderosa aqui nesse lugar. E nós estamos mostrando uma saída poderosa aqui nessa casa. E eu tenho certeza que Deus vai te derrotar e você vai parar de acusar. E apontar, e falar, e reclamar, e murmurar. E vai entender que Deus tem prazer nos maiores. 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 Ele está falando aqui nessa noite. Que coisa que eles vão acontecer. Quando fomos orar para aqueles rapazes, aquelas moças, conversamos com eles, oramos com eles, aconselhamos eles. Eles derramaram seus prantos e disseram, Deus, nos ajuda a ser fiel a ti. Porque independente dos seus pais, sendo crentes, sendo obreiros, eles têm de se colocar dentro do Senhor como cristãos altêmicos e verdadeiros. Mas isso, irmãos, é difícil, não é fácil. Se você não ajudar orando, clamando a Deus, sacrificando tantos filhos na sua casa. E muitos daqueles rapazes, pastor Antônio, daquelas moças, eles me procuraram e disseram assim, pastor Cristiano, nós somos frustrados. Porque o nosso pai não tem tempo pra nós. Não deixa um dia pra conversar conosco. Não se importa muito com aquilo que fazemos ou praticamos. Deus, ele só exige, só cobra, só exige, só cobra, só imprime. Muitas vezes nós cobramos demais dos nossos filhos e não redimimos aquilo que eles precisam, que é o afago, que é o carinho, que é o afeto. Que é você levantar, meu filho está maior do que eu. Eu levo na escola, dou um beijo, ele fala, pelo amor de Deus, vai aqui não. Porque Deus faz da mesma forma com você. Deus faz da mesma forma com você. Quando você está passando pelas grandes dificuldades e vaginas, o testemunho missionário tem que estar vivo, tem que estar brilhando na tua vida. As pessoas vão ver como projetaram os seus filhos lá na sua casa. Aqui na igreja eles vão refletir como você trata eles lá. Depois de tomar pro chão, porque vai ter mudança da parte de Deus na tua vida. Você vai ter tempo com os seus filhos, você vai ter tempo com a sua família, você vai ter tempo com a sua esposa. Você vai ter tempo com a sua família, você vai ter tempo com a sua família, você vai ter tempo com a sua casa. Eu estou sentindo o abominho de Deus, é uma chama que está queimando aqui na minha roça. Meu Deus, eu estou me controlando aqui, levando a paz lá para o céu, pelo amor de Deus. Eu estou me controlando aqui nesta noite, porque eu estou sentindo um fogo, um poderoso com o Espírito Santo me cairando por dentro. É o poder que Deus te quer fazer de você, um homem e uma mulher, que Deus possa testificar nesta terra. Que você é filhão, que você é justo, que você é íntegro, que você é abenadeiro, que você tem meu Deus. Que você está entendendo, que é glória, que é glória, que é glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Olá, cachorro, bacana. A intenção do tentador conhece a Deus? Se eu me adiço, Senhor, por interesse. Será que nós servimos a Deus por interesse? Ou por dependência? Por entrega, por adoração? Olhe o termo, diga, mas estamos servindo a Deus para quem? Por interesse? É tomar, lá, tacar? É troca de favores? Não, queridos. Estamos servindo a Deus porque Ele merece ser adorado. Porque Ele merece ser glorificado, porque Ele merece ser enaltecido, porque Ele merece ser ovacionado, porque Ele merece ser aplaudido, porque Ele merece, irmãos, darmos louvores a Ele para todo o sempre e eternamente. Ele é o Deus dos céus, Ele é o Deus da terra, Ele é o Deus que nos renovou com o Seu Santo Espírito. Ele é o Deus que nos comprou pelo sangue de Jesus a salvário. Ele é o Deus que deu portas para nós quando não existiam portas. Ele é o Deus que está nas nossas enfermidades. Ele é o Deus que reconstrói nossos projetos. Ele é o Deus que derrubou nossos sonhos. Ele é o Deus que abre caminho que não existe. Ele é o Deus que abre portas e cadeiras doente do mar. Deus está dizendo para você que Ele tem um testemunho fiel para você na terra. Mas nessa noite, qual é o teu testemunho para Ele? O testemunho missionário tem que regras para descer nessa terra. Jó conhecia o Deus que havia de aceitar. para que Ele pudesse demorar. Jó sabia os caminhos que deram ali a graça do Pai? Oh, aleluia. Jó sacrificava a Deus todos os dias. Oh, aleluia. Quem está entendendo? Quem está entendendo da mão do Senhor? Oh, a tua chácula, a tua chácula, a tua casa, irmãos, é um lugar para ser agradável. O Senhor é um lugar para você estar contente. A sua casa é um lugar que você tem pressa para chegar nela. A sua casa é um ambiente que quando você está no trabalho, dizem, oh, meu Deus, que saudade da minha esposa, que saudade dos meus filhos. Que vontade de dar um abraço, dar um beijo. Oh, glória. Oh, aleluia. Quanto vontade de chegar lá em casa. Que viagem de vergonha. Que saudade forte. Que saudade grande da minha família. Jó, que esses três inimigos. Os filhos estão longe. E dizem, meu Deus, será que meus filhos estão grandes? Será que eles estão fiéis? Eu tenho que fazer uma coisa, olha, Senhor, eu vou chamar eles, então deixem-me ir. Eu vou fazer uma voltada aqui com eles. Eu vou fazer um culto ao mestre aqui. Aleluia. Eu vou fazer um culto ao mestre aqui. E vou sacrificar o Senhor e o irmão. Deus está dizendo que o texto é meu missionário diferente. A família está unida. Só quem está entendendo vai dando glória. Só quem está entendendo vai dando glória. Jó fez várias perguntas para Deus. E Deus não lhe respondeu nenhuma. E lhe fez mais setenta perguntas. E uma das perguntas foi assim, onde tu estava, Jó? Quando eu fiz os céus? Quando eu fiz a terra? Quando eu criei o homem? Quando eu fomei os animais? Quando eu fiz todas as coisas? Onde tu estava? Jó, se calou, quer saber? Olha, Senhor, eu sou coitado. Eu sou miserável. Mas tem uma coisa, Senhor. Ainda que a minha pele se consuma, se destrua. Na carne ainda vou te ver, Jesus. Eu vou te ver que o Senhor se levantando aqui nessa terra. Eu vou contemplar coisas maiores. Eu sei, Senhor. Eu sei. Eles com maldições até a terra. Até a terra humana que me amamentou. Até o dia que eu nasci. Vai ter uma coisa. Eu glorifico que eu amo porque quando continua sendo Deus fiel. Deus é terra na terra. Existe um momento que estamos como Jó. Senhor, o que o Senhor me deixou viver? Ele me tira logo da terra. Me leva logo qualquer prova da terra. Ele parece que não tem vinha, luta. Deus está dizendo, está chegando o fim. Ele está chegando a hora. Porque Deus está te usando para testificar o nome dele. É Ele. Você está entendendo? Deus está usando a circunstância diversa. Para que Ele seja glorificado por mais da sua vida. E o que eu vou dizer aqui está no seu coração, homem de Deus. Você já pensou em rei que vai dizer, pastor, na glória, está a minha chave. Eu não quero mais. Mas o Espírito Santo está dizendo, Ele quer testificar a sua vida para o pastor de igreja. Oh, retenar para Ele quem você é para Deus. Suporte um pouquinho mais. O Ramai, o Tui, que é pé e a fássia. Porque a obra que Deus tem na tua vida é grande. E a coisa que vai acontecer lá vai ser maior ainda. O testemunho de Deus vai retenar. Aleluia. Quem tu és para o homem de Deus até e para Deus dos céus. A princípio de Deus. Obrigado.